Um clássico sertanejo desse Do lado dessa mulher maravilhosa Thiago Carvalho Valéria Barros Obrigado, viu, pelo carinho Eu que agradeço Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você Tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentiras Eu sei que te amo 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 Chega de mentira De negar o meu desejo Eu sei que te amo Eu sei que te amo Eu sei que te amo Eu preciso do teu peço Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Que lindo!